Olha, atenção, golpe milionário em Rio Verde, gente. A polícia investiga a ação de um suposto empresário que teria assumido com milhões de reais de fazendeiros e produtores de soja. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra explicar. Larissa, como é que ele agia, hein? Ele se passava por um comprador de soja? É isso? Ele vendia. Explica pra gente. Exato, ele se passava por um comprador desses cereais, que são soja, milho, né, que foram plantados nos últimos meses por esses produtores, não só de Rio Verde, mas de outras cidades da região sudoeste do estado. E a partir daí ele tinha a missão de comprar esses grãos, pagar esses produtores e de lá depois entregar esses grãos para outras empresas que fariam a destinação final desses produtos para a fabricação de outros produtos. Mas isso não aconteceu. De acordo com o que foi relatado pelas vítimas que já procuraram a polícia civil até o momento, esse homem teria feito ali, pegado, né, esses grãos, não fez o pagamento para esses produtores quando foi a data necessária, né, até mesmo apresentou alguns cheques, mas esses cheques não tinham fundo, de acordo com as informações. E essas vítimas ficaram no prejuízo. A polícia está recebendo, inclusive, diversas reclamações, ocorrências, então, agora desses produtores que não sabem o que fazer, Manuela, porque esse dinheiro era necessário não só para a questão de lucro, mas para pagar ali o custo dessa produção e também organizar as próximas produções que devem ser feitas por esses produtores que dependem, né, que tiram o seu sustento a respeito disso. Vamos conversar com o advogado, o Rodrigo Mota, que vai trazer mais, o Rodolfo Mota, perdão, que vai trazer mais informações a respeito disso, de orientação do que essas vítimas podem fazer. Já adianto a vocês que a polícia já emitiu uma nota, que está investigando esses casos, né, até mesmo para saber de quem é a responsabilidade, porque é um prejuízo de mais de 400 milhões de reais para esses produtores rurais. Bom dia para o senhor, doutor Rodolfo, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, nesse primeiro momento, o que essas vítimas devem fazer? Em paralelo, urgentemente, buscaram o Poder Judiciário para tentar bloquear o máximo de patrimônio, que ainda não foi eventualmente transferido. assegurar, através de medidas cautelares, o bloqueio de caminhões, veículos, eventualmente propriedades imóveis rurais. Infelizmente, o que a gente vê na prática é que quando uma atitude dessa é tomada, já se dissolveu o patrimônio com transferências para terceiros e outras coisas. Mas as partes devem procurar o Judiciário imediatamente para tentar bloquear algo, inclusive com medidas atípicas, tentar bloquear passaporte, para que evite que se saia do país, através de medidas cautelares, para que mantenha aqui a responsabilidade desse potencial estelionatário de adimplir, não só com a justiça criminal, mas também seus compromissos financeiros. Até porque, viu, Manoela, de acordo com as informações que foram prestadas até o momento, ainda está sendo levantado tudo isso pela polícia civil e também quanto mais pessoas denunciarem e registrarem o seu boletim de ocorrência, melhor isso para a polícia, para poder conseguir manter, né, e fazer, na verdade, um traço do perfil desse golpista, desse estelionatário, pelo menos teriam sido transferidos 50 milhões de reais desse estelionatário para uma conta internacional que ele teria e existe a suspeita que ele teria passado por Curitiba e talvez já estaria fora do país, inclusive deixando alguns familiares na região de Rio Verde que estão ali sofrendo ameaças, estão sofrendo cobranças desses produtores que tiveram seus produtos comprados, esses cereais que seriam a soja e milho. Doutor, além dessa questão imediata que é necessário orientar, né, a pessoa ter um advogado também que é necessário, quais são ali os pormenores que um produtor precisa ter, por mais que às vezes tenha um custo a mais, para poder ter uma garantia, talvez um seguro desses grãos, o que pode ser feito? Sim, primeiro cuidado é com a prática comercial, preço. Se nós analisarmos as narrativas ali, vai se verificar que tinha um sobrepreço de 20% a 30%, fora das práticas de mercado. Ou seja, ninguém se aventura para pagar muito mais do que o mercado está pagando para uma venda futura. Segundo, garantias. Se é uma relação contratual futura, eu preciso ter garantias reais, ou ainda que seja pignoratícia, que é uma garantia pessoal, aval, outros documentos que assegurem que se ele não souber, se ele não pagar aquela obrigação na data aprazada, pelo menos está garantida através de um bem, de um patrimônio ou de uma valista que tenha, de fato, estofo para fazer o pagamento, que tenha patrimônio para liquidar essa obrigação. Então, está sempre cercado de advogados. Instrumentos nós temos para isso. Cédulas rurais, hipotecas, alienações fiduciárias, quer dizer, contratos típicos da própria atividade rural e os contratos típicos comerciais também. Então, fica a orientação, viu, Manuela, para esses produtores rurais. A gente reforça, então, para que procurem a polícia civil, mas também procurem advogados especialistas. Doutor Rodolfo, que passaram algumas dicas, algumas orientações para essas pessoas, porque é uma situação grave, né, que a gente acompanha dessas pessoas, como eu bem disse. Essas pessoas começaram a plantar, negociaram essa safra, negociaram, né, essa colheita desses cereais, essa soja, desse milho, e depois, quando o colheiro passaram essas sacas para esse suspeito que está sendo procurado, né, na verdade, a polícia ainda está tentando informações e provas para que possam ligar todos os rastros deixados por ele, né, e consiga saber qual o paradeiro desse homem para poder ter alguma resposta para essas vítimas. Mas a gente acompanha, então, famílias que estão desesperadas, porque é grande parte ali da cidade, né, de Rio Verde, da região sudoeste, é mantida por essa questão do agronegócio, dessa questão de plantações, de cereais, então é importante a gente trazer e checar também essa questão da procedência dessa empresa. O doutor Rodolfo falou como uma situação muito importante, que é essa questão, né, de você querer ganhar a mais do que é pago já no mercado, né, então você tem que checar essas empresas, inclusive pedir essa orientação, de checar essas orientações dessas empresas, né, que compram os cereais para poder revender, né, doutor? Sim, e essas informações, elas estão aí com facilidade de acesso. Consegue-se facilmente levantar o grau de endividamento. Hoje nós temos empresas especializadas nisso, o grau de comprometimento financeiro, a liquidez, tanto das pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, para evitar esse tipo de prejuízo. Então, estejam sempre bem cercados e acompanhados de um advogado, um profissional, um contabilista também, para acompanhar nas suas escriturações. Isso é um grande investimento que você pode fazer. Obrigada, doutor Rodolfo. Então, pelos esclarecimentos, então fica a informação para essas pessoas e a gente torce para que a polícia, o mais rápido possível, chegue, então, a esse suspeito e consiga esclarecer isso e que parte, né, desses valores sejam devolvidos a essas vítimas. É, o detalhe é esse, né, Larissa? É o valor a ser devolvido. Será que eles vão conseguir? Essas vítimas, será que vão conseguir? Obrigada pelas informações. Agradeço ao advogado pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.